O que você está aqui? Você descobriu que eu vou morrer e ficou com dó? Eu sei porque você foi embora, agora me fala porque você voltou, vai? Tá vendo como é que eu tô? Olha as minhas mãos como é que estão. Logo vão ser meus pés. Meu corpo aqui tá todo dolorido. Falta pouco pra eu só conseguir virar os olhos. O que você acha dessa vida que eu levo? Deitado numa maca de hospital. Você quer mesmo me ajudar? Me consegue um advogado, vai. Eu só quero minimamente morrer com dignidade. Já que minha vida foi essa merda toda que você já sabe. Você sabia que tem países que já pode? A Suíça, a Holanda. Será que eu vou ter que sair desse país de merda nosso e atrasado pra eu tentar alguma coisa lá fora? Mas eu não vou desistir. Eu não quero opinião nenhuma. Não é possível que você veja futuro nisso. Ou será que você tem algum tipo de fetiche? Te dá tesão me ver assim? Ou mais na frente, quando você tiver que limpar minha bunda? Ou botar comida na minha boca? Fazendo aviãozinho. Eu nunca consegui mais voltar lá pra Réu do Cabo. Mas me contaram o que você esteve lá. Naquela época eu não podia te assumir. Como é que eu ia chegar em casa e contar pra minha mulher grávida? Olha, eu tô apaixonado por outro cara. Faz sentido pra você. Você acha que a gente podia ter sido feliz? Eu já pensei nisso algumas vezes, sabia? Mas eu fui covarde. Diferente do cara que você tá vendo hoje, né? Você tá querendo pedir pra morrer. Mas você também não teve paciência. Você foi embora, você sumiu. Eu nunca duvidei do que eu sinto por você. O que você tá fazendo aqui? Você veio pra tentar ver os últimos minutos que eu tenho de vida? Você quer arriscar viver alguma coisa ainda? Aqui comigo. Eu não tô ao przydê. Eu tô aí. Vou te acessar daí. Eu tô. Eu tô aqui. Obrigado.